Hoje vou dar uma dica para você ter uma planta como esta. Esta minha planta tem oito meses. Ela tem um único galho. Se a sua planta está assim também, você precisa fazer a primeira poda. Eu sei que dá dó, ela está linda, né? Mas a poda é necessária para que você consiga obter esse resultado. Vai demorar. Esta minha planta tem cinco anos. Ela já passou por quatro podas. Olha, ela tem um caldex bem desenvolvido, muitos galhos e bastante flores. Então, você tem que realizar a poda. E todas as vezes que o seu vaso estiver pequeno, você deve replantar a sua planta. E isso vai fazer com que o seu caldex engrosse. Quando esta floração terminar, vou fazer junto com vocês a poda desta planta. Para mostrar o local ideal de fazer o corte. Uai, seu app de vídeos curtos.